Seja bem-vindo ao Mofo Cine! Hoje enriqueceremos a vitrine do canal Mofo Cine, cedida dos arquivos do programa Nacional Cine, um filme que tenho muito carinho de ter realizado com os meus companheiros. Uma dramatização fílmica, em sua maior parte dentro de um quarto de pensão. Um desafio e aprendizado, dar ritmo e movimentação, tanto para a câmera quanto para os atores, em um ambiente reduzido. Assim era feito muito dos trabalhos com um orçamento escasso. Não era possível estúdio com cenário e paredes móveis. Adaptamos em locações reais, dificultando muitos aspectos técnicos, mas sempre um prazer de estar realizando o possível, com harmonia e amor de todos os envolvidos. Após a exibição desse filme, alguns depoimentos de atores que ajudaram a realização desse trabalho. Mas hoje quem vai apresentar o filme, o grande responsável por motivar tantas pessoas a realizarem seus sonhos. Com vocês, o cineasta Francisco Cavalcante. Na noite de Natal, cinco personalidades diferentes, destinos idênticos. Mulheres que lutam, choram, que assumem suas desilusões. Profissionais no sofrimento, amadoras na fé. Vamos conhecer a realidade, na intimidade dessas mulheres. Com vocês, atenção. O meio, o meio, o meio. Pega a bola. Pega lá. Pega, pega. Não, pega, não. Pega ele, pega. Não, pega. Pega a bola, pega a bola. Olha isso, está voltando. Aí, ô, seu mercenário! Amar a Deus, sobre todas as coisas, e o teu próximo, como a ti mesmo. Faltam 25 dias para o aniversário de Cristo. Mas pareciam um bando de maricas jogando de salto alto. Porra, o que houve com vocês? Se a gente tivesse perdido por um time de craques? Tudo bem, vamos admitir. Nós não somos lá a grande coisa. Mas perder de 3 a 0 por um time de perna de pau, pior do que a gente, porra! Ainda tem gente aqui, que sonha em ser jogador profissional. Se a gente perder mais um jogo, a gente não vai ser assento nem torneio de várzea! Oi, Robert. A próxima vez que você aparecer aqui, eu te esforro todinha, está entendendo? Estou machucando o meu braço, meu irmão. Estou machucando, é hora! Não fica bravo comigo, poxa! Para com isso! Estou com saudade, porra! Fora! Fora daqui! Vai, tá fora! Fora! Você vai me procurar? Vai, fora! Você vai me procurar ou não? Se para, eu ligo! Agora vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Faltam dezoito dias para o aniversário de Cristo. Faltam dezoito dias para o aniversário de Cristo. Foi! Faga-puda! Eu te mato, Sheila! Eu te mato, sua desgraçada! Sua vagabunda! Eu vou te matar! Cadê sua mãe, moleque? Onde está sua mãe? Minha mãe foi embora, ela foi pra mim buscar. Tata facadinha! Tata facadinha da puta! Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Faltam 14 dias para o aniversário de Cristo. A companhia, porra! Porra! O que é, menina? De namorado novo, mamãe. O que você tá fazendo aqui, menina? Já vem me encher o saco de novo? Veio! É que eu preciso passar uns tempos aqui. Posso? Deixa ela entrar, coitadinha. Deixa ela passar a noite aí. Vem, tem uma troça de roupa imunda no tanque te esperando. Voltando vai no tanque. Vem, vem! Sua vaca, sua vaca cretina! Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão para o reino dos céus. Faltam oito dias para o aniversário de Cristo. Come logo, Maria, senão vou perder o capítulo da minha novela. Se você quiser, pode ir. E você, não vai ler a novela, não? Olha, eu nem ligo para a novela. Eu nem tenho televisão lá em casa. Engraçado. A gente trabalha na fábrica de TV, nem temos TV em casa. E você, vai assistir novela onde? Na vizinha, horas. Olha lá o nosso chefe, aquele tesão de homem. Pare com isso, menina. Isso é jeito de falar. Quem é aquela língua? Você não sabe, não? É a esposa dele. Olá, meninas. Vou deixar os pombinhos em paz. Tchau, Maria. Tchau. Que cara é essa, Maria? Vamos tomar um sorveto por aí? Não, obrigada. Tem que ir para a minha casa, tomar bagunça. Se você quiser, eu ajudo. Faxina é comigo mesmo. Não. Obrigada. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Falta um dia para o aniversário de Cristo. Para o aniversário de Cristo. Vamos? Vamos não, desce. Como desce? Você vai me deixar onde você me achou? Como é que é? Isso mesmo, eu não vou descer porra nenhuma que está pensando que eu sou o quê? Eu não sou o vagabundo, não. Que que é isso? Não vou descer, não vou descer porra. Você não quer? Seu grosso, seu puta puta. Que que é isso? Vécius! 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 A CIDADE NOVA Quais das vagabundas que encheu meu barbeador de pendelho de xoxota? Modere suas palavras, hein, Rebeca? Se não, eu conto à dona Yolanda que você tem um troço aí no meio das pernas. E quem tem um troço como esse, não pode viver num pensionado só de mulheres. Ai, que desperdício, hein, Rebeca? Olha só, tá crescendo na minha mão. Vai ver? Você não é bicha porra nenhuma, cara. Suicita com uma mão feminina. Eu já falei pra você não brincar assim, porra. Eu sou mais mulher do que vocês todas. Como Jesus disse, não mistureis o joio com o trigo. Hoje é um dia santo. Mas será que nem um dia desses vocês respeitam? Vamos orar todas juntas? Louvar ao Senhor. Minha filha, podemos louvar outra hora. Porque agora eu preciso ficar bem bonita pra louvar o Robert, meu noivo. Gente, ele é jogador de futebol. Nossa, Rebeca, essa é a segunda vez que você arruma um noivo essa semana, hein? Qual o segredinho? Essa cueca, eu roubei no vexado do Robert. A simpatia é fácil. É só você colocar a fé na cueca do pretendente e cozinhar um... Isso é bruxaria, macumba, coisa do demônio. Ah, eu tenho outra simpatia. Mas isso eu só conto pras amigas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vim! Vim! É o seguinte. Você pega o maior petelho do saco do pretendente. Vem, chega! Abre o saco! Vem, chega! Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai que se infeta. Você está pensando que eu sou mamãe, não é ela? A ceia que está faltando lá em casa é o dinheiro que vocês devem. Não entendo você, Sheila. Deixa seu lar, seus filhos, seu marido, para morar num esculacho desse. Volta para casa. Vai lá para o seu marido. Vai, vai. Vai, sai. O negócio é o seguinte. Vocês têm uma semana para ficar aqui. Se não pagarem, vão lavar a precheca na sarjeta. Certo? Deus é nosso refúgio e nossa força. Não nos trouxe nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer e não tememos nada. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no cérebro do Altíssimo. Deus está no centro e ele é inabalável. Miriam, desligue esse rádio. Eu preciso terminar minha oração. Eu não sei o que é pior, a Maria orando ou a Sheila chorando. Tchau, tchau, depressão. Hoje eu vou morrer de tesão. Tchau. Feliz Natal, moça. A Dona Yolanda tinha razão. Eu deveria estar com a minha família. E olha onde eu estou. E na noite de Natal. Uma pensão que mais parece um cemitério. Ela levava porrada, mas amava o cara, porra. Eu amo. Eu amo sim, e daí? Sai, 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 sai. Saco, viu? Tá vendo? Mulher com ligama é assim mesmo. Vira um fantoche. Esquece até que tem autoestima. Sheila, não liga pra que essa prostituta diz não. Deus que me perdoe. Mas ela dá pra mais de dez homens por dia. Dô, não. Eu alugo. Eu ganho muito mais do que você. Sou operáriazinha de merda. Eu sou operáriazinha, tá, Leite? E tenho muita honra. Honra? Você fica o dia inteiro naquela fábrica montando aqueles TVs enormes. Monta, monta, monta. Sabe quantas você vai ter que montar para um dia ter uma? Você não tem que ter algum de nada. Pra ser uma prostituta, basta abrir as pernas pra quem quer que seja. Você dá de graça. E raramente alguém te come. Imagine se você cobrasse. Morreria de fome, queridinha. Não tem que ter um de nada. Não tem que ter um de nada. Não tem que ter um de nada. Só tem que ter um de nada. Levanta. Levanta. Vai lá. Vem aqui, sua crente de cota. Olha pra você. Olha pra você. Olha pra você. Você é um barulho. Nenhum homem deseja você. E fala, não me leva. Não vou te comer. Tem que ir pro céu, queridinha. Porque quem te come tá fazendo caridade Sai daqui, capeta Satanás Eu sou pura, Leite Pura Pura puta que te pariu Pura está grávida E até veio me pedir remédio para abortar o neném Largue essa bíblia E assuma o seu lado canalha É mentira É mentira dessa prostituta Além de estar grávida Você nem sabe quem é o pai Eu sei quem é o pai sim, Leite É meu encarregado lá da fábrica É nada Você quer que ele seja o pai do seu filho O seu medo É que o pai seja um faxineiro Não Eu sou fácil Eu sou fácil Eu sou fácil Socorro Minha mãe tá fazendo mal Socorro Minha mãe tá fazendo mal A Rita tá cada vez pior Ai Nos credo Socorro Socorro Ele era louco Leite Por favor Por favor Minha mãe tá fazendo mal Minha mãe tá fazendo mal Me ajuda Por favor Minha mãe tá fazendo mal Vem 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 Oi 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 O que é isso? Sai, 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 menino, sai. Tá. Morreu? Não. Droga. Eu chamei a ambulância faz mais de uma hora. Até o INL chegar, isso aqui tá tudo fedido. Mãe. Vamos. Cada um pro seu quarto. Vamos, 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 vamos. Não. Mãe. Vamos, menino. Vamos passar na toa do meu quarto. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, vamos passar na toa? Não, 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 não. Solta. Ele tem que morrer essa hora de choçar. Não. A CIDADE NO BRASIL Alguém que sofra como eu também Mas não consigo achar ninguém Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho o que entender De mim Tô chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina um teatro sem cor Onde eu tô representando o papel Do palhaço do amor Sempre só e a vida vai seguindo Vai seguindo assim Não tenho o que entender Nossa O que houve, Rebeca? Pô, cara O que aconteceu? Passou um furacão lá fora? É o amor, minha filha Quando você crescer e tiver sorte Talvez você conheça alguém como o Robert Porque essa noite Foi a noite mais romântica De toda a minha vida Eu me sentia uma verdadeira mulher Eu fui no lugar marcado Eu lá vim a ele Meu príncipe encantado O Robert De vez um cavalo Era um carrão Dos anos 80 Ele e mais quatro homens Bonitos Me chamaram pra entrar Reentrei Já foram me apertando Me agarrando Me agarrando Eu admiro o Robert Ele não tem nem um pouquinho De domínio De posse Sobre mim Para Nem se importava Com os amigos Me acariciando todo Estava indo tudo muito bem Aí pensei Eu sou uma moça fiel Para, para Eu exijo respeito Aí o Robert me olhou Com aquela carinha de anjo E disse com aquele vozeirão todo Você vai ter que rodar Você vai ter que rodar a banca Para todos os meus camaradas Que isso Robert Eu sou sua porra Só sua Desce sua filha da puta Desce sua bicha Desce sua vagabundo Vai Vai Para Robert Robert E não botar pés e tapas Que eu não sabia De onde vinham Me tiraram para fora do carro E me chocaram no meio do mato Vai Robert Para Vai Vai Andar não Vem cá Vem Vai 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 Vira! 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 Tira a calcinha! Tira a calcinha! É assim vai, vai! É isso! É isso! Mas eu me lembrava a torcer, em vez de chorar, eu ria, eu gargalhava, gritava, subando de moleques viados, mesmo sendo uma dama, eu sou mais mágico do que vocês. Cala a boca, sua bicha. E assim acabou, meu noivado com o Robert, aquele filho da puta. Time keeps moving on, friends, they turn away. I keep moving on, but I never find out a way. I keep pushing to hold and leave, I keep trying to make it right to another lonely day. Oh, 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 oh. Dunno, it's coming next. Twenty-five a year, and it's just one now. E aí, sobretudo. Phaf. Eu já falei pra você não acender essa merda aqui. Apaga essa coisa do demônio. Maria, é hoje que você vai experimentar a fumaça do diabo. Você sabe tudo que o demônio no corpo, tá? Eu estou tudo demônio. Eu estou tudo demônio. Senta aqui. Sua gente de merda. Se por ela, vocês estão tudo demônio. Senta aí que eu peça. Abre a boca, cadê ela? Toma a ir dela, Rebecca, toma a ir dela. Sai daqui que eu peça. Eu vou desmolhar, cadê ela? O que eu peça? e aí a a a a a a a A santa acaba de descobrir o paraíso. A santa acaba de descobrir o que é 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 o que é. A santa acaba de descobrir o que é o que é. A santa acaba de descobrir o que é o que é o que é o que é. A santa acaba de descobrir o que é 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 o que é. A santa acaba de descobrir o que é o que é o que é o que é. A santa acaba de descobrir o que é o que é o que é o que é. A santa acaba de descobrir o que é 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 o que é. A santa acaba de descobrir o que é 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 o Custeia! Fica louca, Rebeca! Nessa merda desse cigarro, deixa a gente bem desuda! Agora, você vai ter que me comer. É, gostei dessa ideia! Não, 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 não! Ai, não, 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 não! Aproveita, cliente, aproveita! Me solta! Ai, meu Deus, como é bom isso! Ai, meu Deus! Como é que eu estou aqui? Seu filho da puta, você falou que eu ia passar o Natal aqui comigo? Olha, meu filho tá me esperando, eu sinto outro. Cheira! Você sabe onde a Sheila mora? Segura a porta direita. Obrigado. Ah! Ferna! Abra essa porta, eu sei que vocês saem. Não abre, ele é louco. Se ele for ali, me mata. Se eu abrir, ele vai fora a porta. Que é, cara? Que é, o que, garoto? Que é, meu? Ferna, me aprende! Sheila, arrume suas tranqueiras e vamos embora. Vamos! Eu não vou. Que isso, Sheila. Já faz mais de duas semanas que você deixou o seu gori. Vai querer passar o Natal sem ele? Ei, eu acho que eu te conheço. Você é puta, não é? Eu sabia que te conhecia. Sheila, se você não quiser, não precisa ir. Mas é lógico que ela quer. Eu sou o homem da vida dela. E ela ama o macho que tem. Ama, não ama, hein, Sheila? E você me ama, Gardel? Amor e porrada não combinam. Amor e respeito. Amor e caridade. Por acaso, você sabe o que é isso, Gardel? A mulher nasceu pra ser amada. Mas é isso que eu faço, Sheila. Eu amo as mulheres. Não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Animal não ama! Animal tem instinto. Um dia, quando for amestrado, aprenderá a dar valor a uma mulher. Você aprendeu essas coisas, Sheila? Com essas vagabundas, não foi? Você aprendeu essas coisas, Sheila? Com essas vagabundas, não foi? Por que você não bate no olho, seu covarde de merda? Ei, você é homem? Não, eu sou mulher. Isso aqui, é meu clítoris. Vem chupar, vem. Não, não. Não, não. Não, não. Largue. Fale-me. Não solta. Calma do canalha. No pé. Agora é homem contra homem. Vem, seu mestre. Vem, seu porra. Vem, seu porra. Vem, seu porra. Vem aqui. Vem. 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 Vem, seu porra. 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 Vem. Vem. Vem, seu porra. Vem, sua porra. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! É contagiante, os gritos, os rojões, as brincadeiras. Isso aqui não é apenas o quarto de uma pensão. É um pedacinho de uma sociedade que tem que aprender a viver em comunhão com seus irmãos. E compreender que somos dotados de grandes defeitos. Todos nós. Desde o presidente da república, até a pior prostituta das ruas de São Paulo. Mas um dia, um dia evoluiremos, todos nós, com os ensinamentos do grande aniversário antes dessa noite. Jesus. Feliz Natal, gente! Eu sempre digo que o jeito de driblar a falta de um orçamento justo para a realização de um filme é o amor e a união de pessoas que vivem e respiram o cinema. Amigos que marcaram e ajudaram a realizar vários trabalhos, como o filme A Pensão. E tantos outros que você verá aqui, em Mofossini. Um recado do amigo Reinaldo Sapucaia. Olá, queridos, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar participando desse programa. Fazemos com que a gente reviva os nossos trabalhos, os filmes, enfim, o cinema por si só. A escola maravilhosa que foi a plateia filmes. Aprendi muita coisa com o Fabrício, com o Chico. O Fabrício, muito inteligente, como sempre, tem um dom maravilhoso. E foi lá e escreveu. Acho que um dia, um dia ele escreveu os textos da pensão. Colocamos ele no teatro, um tempo depois. Ah, vamos pegar a pensão e vamos fazer um médio, um curta da pensão. Puta, legal, vamos embora. Eu tive um prazer, assim, fui muito grato com o elenco. Vera Luz, grande Vera, grande Vera. Essa voz maravilhosa que você tem, Vera. Que Deus sempre te proteja também. A Vera parceiraça, né? A parceiraça, ela sempre foi parceira do Chico. E não mudou isso com o filho, o Fabrício. Eu me lembro até hoje, nós tínhamos que quebrar uma garrafa, né? Na verdade, a minha personagem é o Gardel. Ela tinha que quebrar uma garrafa na peliche. E ficamos ali horas e horas tentando quebrar a garrafa e não conseguia quebrar. Ação! Vai, tenta outra! Para mim, como ator, se eu fosse fazer hoje, eu ia ter uma dificuldade maior, que é deixar o cabelo crescer. O legal é que eu e o Fachin sempre tivemos uma parceria muito bacana. Esse laço de amizade e de irmandade que a gente tem facilitava muito os nossos trabalhos. E trabalhar com ele, assim, com ele dirigindo, me dirigindo. Aliás, a maioria dos filmes que eu fiz na plateia é ele que me dirigiu. Mas era fantástico, né? Obrigado, Fá, de coração, por sempre confiar em mim. E saiu em pé recíproco, né? Meu irmão, meu querido amigo. Obrigado mesmo. Reinaldo é um parceiro e irmão que, particularmente, me ajudou a realizar tantos trabalhos na plateia e ribalta filmes. Por muito tempo, Reinaldo ocupou brilhantemente muitas funções, atrás das câmeras e na frente das câmeras. Atuações brilhantes em diversos personagens. Vamos ter o prazer de ter Reinaldo Sapucaia muitas vezes aqui em Mofocine. Tantos artistas, pessoas maravilhosas, marcaram sua passagem na plateia e ribalta filmes. Como a querida Priscila Santos. Quando entrou na plateia Escola de Teatro, a chamávamos de Priscilinha, sempre talentosa. Oi, gente. Meu nome é Priscila. Eu tenho 35 anos. E eu tive o privilégio de fazer parte da plateia filmes. E trabalhar diretamente com o Sr. Francisco Cavalcante, com o Fabrício Cavalcante. Dentre outras pessoas também. Dentro da plateia filme existia um projeto, que era o espetáculo Risos e Lágrimas. Dentro desse espetáculo existia a peça da Pensão. Quando nós soubemos que essa peça ia virar um curta-metragem, foi um alvoroço. Todo mundo queria fazer parte do projeto. Era um sonho, né? Eu tive o privilégio e a sorte de ser selecionada pra fazer a personagem da Miriam. Foram os meses mais incríveis da minha vida. Uma experiência única. Hoje eu não tenho mais nenhum tipo de contato com a teledramaturgia. Mas o que eu posso falar é que tudo que eu vivi e aprendi nesses anos de plateia filmes, junto com o Fabrício Cavalcante, eles me fizeram uma profissional diferenciada hoje na área que eu atuo. Então, minha gratidão eterna. Saudades. Beijão. Amigos queridos, companheiros, companheiras, que realizaram tantos trabalhos conosco. Temos o depoimento da querida atriz Simone Cavalcante, que atuou brilhantemente como Lady, desde a Pensão versão teatro. Olá, amigos do canal Mufocine. Meu nome é Simone Cavalcante. Muito obrigada pelo convite, meu grande amigo Fabrício Cavalcante. Estou aqui, então, pra compartilhar com vocês, né, dessa minha experiência lá em 2004, se eu não me engano, das gravações do filme A Pensão, o longa-metragem, que fizemos ali no Brás. Guardo com muito carinho as recordações dessa gravação. A minha personagem era a personagem Lady, que era uma prostituta, né, uma garota da vida. Mas tinha um belo ensinamento, né, um belo ensinamento pra passar aí pros companheiros de quarto dela. E um beijo. Saudades de todos. Amigos, amigas, para uma vida toda. Mas nem só de saudade vive o artista. Logo, quero convidar amigos e novos agregados a compor nosso elenco para novas produções. Aguardem. Agradecemos a sua audiência e contamos com a sua divulgação. Até a próxima. Agradecemos a sua audiência e contamos com a sua audiência e contamos com a sua audiência. Agradecemos a sua audiência e contamos com a sua audiência e contamos com a sua audiência.